Música Trabalha, lembra? Sem pressa! Vamos trabalhar! Deixa passar o tempo! Deixa passar! Eu vou falar a hora pra vocês! Anda, balança eles! Chacalha eles! Nossa, agora é Zé! Agora é Zé! Ó, joga a cara ali pro chão! Sempre enterrando! Enterrando a gente sem tempo! Atenção, atleta! Master 3, masculino, preta, médio! Bruno de Aguiar Ramos, Greci Barra! Gênes Martins de Freitas Neto, Neto Partim! Felício José de Matos, Greci Barra! Maxileno, já... Vicky, Greci Barra! Mais zero, pode! Calma! Calma! Gente, empurrar a polícia aqui! A gente vai empurrando! A gente vai empurrando! A gente vai empurrando! Vai empurrando o que é novo! Agora é ele! Paio! Não tenha pressa! Deixa a polir! Gira pro mesmo! Há aí, dá para sair! Oh, Zé, Zé, deixa aqui, calma. Agora! Isso aí, isso aí, vai, isso aí, ele tá soltando. Quando vier pra encher, pode ir a braça. Vamos, vamos agora. Bora, Zé. Boa! Êêêê! Se arruma agora. Vai, vai, dá a perna, bota no street. Bota no street. Oh! Zé, bota no street, amarra pra depois abrir. Amarra no street pra depois abrir. Entendeu? Ô, só abre o street, a gente tá. Bota no street pra abrir. Boa! Boa! Abriu! Abriu! Tá na posição agora. Bora, Zé, bora, Zé, bora, Zé, bora, Zé. Ô, Leandro! Não perde a posição. Não falta. Não perde a posição agora. Bora! Bora! Briga, Zé! Briga, Zé! Bora, Zé! Bora! Bora, Zé! Aêêêêê! Vai, vai, vai. Ele não te derruba, tá? Ele não te derruba. Traga um pouco em pé. Traga um pouco em pé e vai. Segura as duas. Não anda para trás. Ele não vai arrumar a onda para trás. Ele não vai arrumar nada. Ele não vai arrumar nada. Gê, ó. Gê, sobe a pegada e vai. Vai, vai, vai. Balança e vai. Gira, gira. Gê, balança e conta na sua. Vai. Vai, Gê. Vai, agora. Aí não vem pra trás com ele. Três com o meu. Atenção atleta. Master 4. Masculino, treta, super pesado. André Luiz Lomaes. Nova União. Márcio Pinheiro Pouco. Tem outra joga. Por favor, vai aparecer o aporte. Vira o pé, Gê. Vira o pé, Gê. Vira o pé, Gê. Pisa e arranca. Pisa e arranca. Pega o pé, Gê. Pega o pé, Gê. Pega o pé, Gê. Defende para o pé puxar. Bora. Tem nada, tem nada, tem nada. Poxa, Gê. Pega o pé, Gê. Pega a Epo. A Epo fica, 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 fica. Vai, vai, vai. 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 Fugiu, 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 fugiu. De novo, Gê. Não perde o pé. Não perde o pé, Gê. Não perde o pé, Gê. Atenção, atleta. Master 4, masculino, preta leve. Everton Luiz Nascimento. Grace Barra. Everton Luiz Nascimento. Por favor, vai aparecer ao pódio. Atenção, atleta. Adulto, feminino, preta, pena. Edicleia Beira Magalhães, NS. Edicleia Beira Magalhães. Por favor, vai aparecer ao pódio. Atenção, atleta. Masculino, adulto, preta, pulma. Fábio Henrique Vieira Fernandes, cheque mate. Fábio Henrique Vieira Fernandes. Por favor, vai aparecer ao pódio. Atenção, atleta. Adulto, feminino, marrom leve. Giovanna Parmitano Leite. Prates Brasília Jiu-Jitsu. Isabela Firmino da Silva. Prates Brasília Jiu-Jitsu. Marília Anísio Silvente. Por favor, vai aparecer ao pódio. Levou o lito pra fora, hein? Correu pra fora duas vezes. Duas vezes levou o lito pra fora, hein? Mais프 mil dois preчates. Veja pra fora duas vezes. Maisvaman, mais... Vão vai aparecer, hein? Todos São apenas ap teensp стр ein desenho, hein? Passé ao pastor Jiu-Jitsu. Olha aí! Um desprezo minhará, pô. Agora uma vez, mais... Vão perdeu estária para hanya... Vão vem ter uma criança aqui. Elesенныхaram com o criador, com o alimento alimento Aliás, vem a pão em quatro ogos A palma do artista A alimento que ela já Stevens Há nenhuma educação Não deixe ele andar de colocação Não deixe o lugar que ele está separado Não deixe de clicar pra ele chegar do pé e pela frente Não deixe ele estar doista Vai, Zé, Matheus, pega aí o cabelo! 1 a 2! É um monte de raça! Vai, Zé! Bora! Um e-mail! Bora! Ele é que tá agarrando a rede, pô! Bora, Zé, Matheus! Dejeita! Vou botar ele aí, Matheus! Vai botar para a rua! Aí, professor, desse jeito mesmo! Desse jeito mesmo! Bora, Zé! Bora, Zé! Vou botar ele no chão, Matheus! Bora, Zé! Bora, Zé! Um minuto, cara! Bora, Zé! Bora, Zé! Um minuto! Bora, Zé! Um minuto! Vamos pra chamar, Matheus! Aê! Acaça! Acaça! Onde é? Acaça! 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 Ei, 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 ei... Não se opa, não se opa! Puxa fogo! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Quem é os superbeisão! Vamos! Vamos! Marcio Pinto, boa, Zé! Marcio Pinto, Fábio Henrique Vieira Fernandes, cheque mate. Fábio Henrique Vieira Fernandes, cheque mate. Fábio Henrique Vieira Fernandes, cheque mate. Fábio Henrique Vieira Fernandes, cheque mate.